e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado boa noite a todos hoje mais uma vez estamos aqui reunidos caros irmãos e irmãs com a claridade da verdadeira luz a qual Deus nos traz mais uma vez a esse nosso encontro ainda vivendo a festa da nossa padroeira nossa senhora da conceição iniciemos portanto o nosso texto apresentando os nossos pedidos e com muita fé clamemos a intercessão de nossa senhora da conceição junto a Jesus para que a sua presença continue sendo força e esperança para todos nós moradores da cidade de Palmares cantemos o hino de entrada o texto dos homens Oh Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe admirável Mãe um santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com o tesouro dos homens o Deus santuário que é fonte e peço nasceu a missão dos homens do texto o primeiro homem o Santo Jorão com o bem amado se chama João bem bonito todos Oh Mãe e Rainha Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com o tesouro dos homens irmãos e irmãs somos convidados a acolher Jesus como Maria fez ele veio nos ensinar e preparar nosso coração para realizar o plano de Deus em nossa vida invoquemos o Espírito Santo porque estamos todos aqui reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus nós nos oferecemos esse texto que vamos rezar contemplando os mistérios de vossa rendição concedê-nos pela intercessão de Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção oferecemos particularmente em desagrafo dos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus e o Imaculado coração de Maria rezemos por aqueles que pediram e necessitam das nossas orações e por todas as nossas intenções particulares levantemos a nossa mão direita digamos bem alto bem forte com muita fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre poços pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde a devia julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Cantemos o Pai Nosso Pai Nosso Nosso Pai Nosso Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia que nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém E no pão da unidade Cristo dá-nos sua paz e perdoa os nossos pecados como perdoamos aos demais não permita que caiamos em tentação Oh Senhor Oh Senhor da tua paz ao mundo da tua paz ao mundo Oh 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 Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Louvemos a Maria, filha admirável Mãe admirável de Deus, Filho Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus Cantemos com muita fé nesse início do texto Podes Reinar É o número 33 Senhor, eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Deus, ó sim Teu poder, teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reinar, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhes paz interior E razão pra te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Pois, ó sim Teu poder, teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reinar, Senhor, neste lugar Neste primeiro mistério Clamemos a Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade Que nos conceda o seu perdão por nossos pecados, por nossas falhas E com o advento Rezemos para que este término de ano Seja abençoado Seja abençoado Rico em conversões Crescimento na fé e perseverança dos fiéis Rezemos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá luz Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não me desfica em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem O segundo mistério glorioso contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Cantemos Eu canto louvando Eu canto louvando a Maria, minha mãe A ela o eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria em minha vida É luz a mim guiar É mãe que me aconselha Me ajuda a caminhar Eu canto louvando a Maria, minha mãe A ela o eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Oremos ao Senhor Deus onipotente e misericordioso Ele que é a salvação eterna dos que creem nele Para que pela intercessão de Nossa Senhora Escute as nossas orações que vos dirigimos Implorando o socorro da vossa misericórdia Pelos nossos irmãos e irmãs Que estão atormentados pela doença Pelos nossos irmãos que se encontram Em leito de hospitais No presídio Embaixo da ponte Peçamos ao Senhor Que favoreça com a saúde para todos eles Neste momento também Lembremos Daqueles nossos irmãos falecidos Em especial peço oração Pelo nosso amigo Lucilo Nogueira Pelo Marcos O irmão do Fernando que faleceu ontem E todos aqueles nossos irmãos Que já deram a sua contribuição Ao texto dos homens Que tenham todos O descanso eterno Na casa do Pai Oremos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Que nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem O terceiro mistério Glorioso Contemplamos a vinda Do Espírito Santo Cantemos A Escolhida É o número 13 Do nosso livrinho Uma entre todas Foi a escolhida Forse de uma Minha reserva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, Maria Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Nossa mãe sempre será Nossa mãe sempre será Oremos nesse terceiro mistério Oremos a Deus Pai No nome poderoso Do vosso Filho amado Pela intercessão De Nossa Senhora Para que nos envie Para todas as famílias O vosso maravilhoso Espírito Santo Para que ele cubra Todos com saúde Amor, proteção Sabedoria e prosperidade Para todas as famílias De Palmares De nossa região Matação Sofrida Onde se é preciso Na família Praticar a paz Obra ser feita Em união Compreensão Perdão Perdão E muito amor Mas Muito amor Oremos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Que está hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair na tentação Mas livrai-me do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me Livrai-me Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Esse quarto mistério Glorioso Contemplamos a Assunção de Maria Aos céus Cantemos Quando teu pai Revelou É o número 14 Quando teu pai Revelou O segredo A Maria Que pela força Do espirito Conceberia A que Jesus Ela não Exitou Logo em Responder Faça-se em mim Pobre Serva O que Deus A prove Hoje Imitando A Maria Que é a imagem Da igreja Nossa família Outra vez Te recebe E deseja Cheia de fé De esperança De amor Dizem sim A Deus Eis aqui Os teus Servos Senhor Que a graça De Deus Cresce em nós Sem cessar E de ti Nosso pai Vem o Espírito Santo De amor Pra gerar E formar Cristo Em nós Nesse quarto mistério Peçamos que Jesus nos ajude Na fidelidade da nossa missão Todas as quartas-feiras Ali na catedral Junto com o patrocínio Nossa Senhora da Conceição Nossa Mãe E de todos os palmarenses E que também A nossa oração Continue Sendo uma fonte de fé E exemplo Para muitos irmãos Que se propõem A seguir Jesus Através de nosso movimento Terço dos homens Para a ilha tentação Mãe Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me Livrai-me Do fogo do inferno Levai-me As almas Todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Neste quinto mistério Contemplamos a coroação de Maria Com muita fé Com muita força Cantando bem alto em sua casa Onde você se encontra Assistindo este nosso texto Compartilhando com os amigos Com sua família Cantemos Segura na mão de Deus Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura Segura na mão de Deus E vai Vamos segurar bem forte Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu Que jamais me deixará Segura na mão de Deus e vai Segura bem forte, meu irmão Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Amém Amados irmãos e irmãs Você que está na mão de Deus Você fecha seus olhos Curva sua cabeça Nesse momento sublime Nesse quinto e último mistério Façamos a nossa oração particular a Deus A nossa oração Que você fala o que sente Não precisa falar palavras bonitas Nem palavras difíceis Deus entende o seu coração E te acolhe neste momento Rezemos para que o olhar materno e protetor de Nossa Senhora da Conceição Acompanhe a todos nós em nossos negócios Em nosso emprego Em nossa família Na nossa cidade Amados irmãos e irmãs Peçamos também Por todos os nossos necessitados Aquelas pessoas que necessitam de nossas orações Mas peçamos também Pelas nossas necessidades físicas e espirituais Que onipotência suplicante Nossa mãe Maria Santíssima Nos ajude Em nosso novo modo de viver E de se relacionar E trabalhar junto com os mesmos objetivos E de comunicar a boa nova do reino Oremos Pai nosso Deus do universo Fonte de todo o bem Derrimaia em nossos corações O vosso amor Tendo compaixão A prática das boas ações Para que busquemos sempre O que é melhor para vivermos constantemente a tua palavra Ó Deus Ó Deus Ó Deus Oramos pela nossa cidade Essa cidade que amamos E da qual nos orgulhamos Olhamos pelos nossos governantes Pelas lideranças comunitárias Sabemos Sabemos que o seu amor Pode dissolver as trevas da maldição E iluminar os corações aflitos Pedimos ao Senhor Que derramai Vossa bênção Vossa proteção E graças Para todos os moradores De Palmares Que a sagrada luz do amor Do Senhor Jesus Alcance todos os corações Por fim Senhor Agradecemos por mais este momento Obrigado por esse ambiente Abençoado que tu nos deste Para a nossa celebração Abençoa Senhor a nossa paróquia Com todos os padres Nosso bispo O nosso clero Desejando-lhes Que a fé A esperança E a caridade Estejam sempre presentes Na vida de todos Escuta ó Deus As orações silenciosas De todos os corações Que nossos irmãos Internautas Estão colocando Aos seus pés Enquanto devotamos Nosso tempo Forças e pensamentos Para que chegue logo O dia em que ela Se tornará bela E justa Tudo isso Nós te pedimos Em nome do teu Santo e amado Filho Amém 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 Perdoai-nos Perdoai-nos as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Aos seus vós Entre as mulheres Bendita O fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Aos seus vós Entre as mulheres Bendita O fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Aos seus vós Entre as mulheres Bendita O fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Aos suas vós Entre as mulheres Bendita O fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignais-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos, dizendo, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Rei, após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro mostrado em Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemento, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos a consagração à Nossa Senhora. É o número 11 do nosso livro. Amém. 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 Eu hoje vos dou, meu coração, consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o que estou, desejo que a voz pertença, e com o parável mano, guardai-me, defendei, como filho e propriedade de vossa Mãe. Como filho e propriedade de vossa Mãe. Nesse término de nosso texto de hoje, agradecemos a todos que até agora estevem conosco. Renovamos o convite para quarta e quinta-feira, estarmos mais uma vez reunidos, para que possamos elevar nossas mãos ao céu, elevando as nossas orações, em favor de todos aqueles que necessitam das nossas orações. Clamamos a intercessão de Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a Seu Filho Jesus, para que seja atendida todas as nossas necessidades. Portanto, fazemos também, renovamos também o convite, para que vocês possam comungar conosco, desse momento sublime, todas as quartas-feiras, ali na Capela da Igreja de Santo Amaro, na Praça de Santo Amaro, para vivermos esse momento de fé e de louvor a Deus, participando conosco do texto dos homens, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, na Capela de Santo Amaro. E para encerrar, cantemos Ave Maria. Ave Maria. Nos seus andores. Roda aí por nós, os pecadores, Abençoai nessas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai as cascadas As borboletas que feitam as matas Ave Maria Cremos em Vó Virgem Maria Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Ouvi as preces Murmuro de luz Que aos céus Que aos céus acendem E o vento conduz Que aos céus acendem Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós 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 Abertura